Está tudo bem? Momento de alegria? Qual é o sentimento que vive? Primeira vez agradeço a Deus por esse momento. Deixo tudo que eu deixei na mão de Deus correu bem. O que nós precisávamos deu certo. Vou pedir a equipa toda, a equipa técnica, ao presidente, a força que nos deu. O que nós esperávamos, conseguimos levantar a taça mais uma vez. Estão aqui o arqueiro da taça. Mostraram a taça para nós que nos estávamos a dizer. Epá, estou muito feliz. Mais uma vez voltar a casa. É de agradecer. O que Deus me permitiu. Não estou muito para falar. É muita felicidade. Muito obrigado. Boa sorte. Boa felicitação. Obrigado igualmente. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.